Olá, docente e agente universitário da UEPG! A Progesp apresenta uma novidade para você! Você lembra da avaliação de desempenho que todos já realizaram? Analisamos todas as informações e preparamos um jeito diferente para todos se aperfeiçoarem em suas carreiras. A partir de agora, teremos disponíveis as trilhas de desenvolvimento organizacional da UEPG. Olha que bacana! Cada servidor poderá verificar as datas e os cursos disponíveis para desenvolvimento profissional e pessoal. Os conteúdos e cursos foram planejados e produzidos de acordo com as necessidades apresentadas na avaliação de desempenho. Essa é uma das ações que a UEPG vem realizando para aprimorar as nossas equipes. Fique de olho nas próximas ações. Até mais!